Olá meus amores, estou aqui com mais uma receita deliciosa para vocês e hoje a gente vai estar fazendo um arroz de forno cremoso. Fica incrível essa receita, espero que vocês gostem porque é aquele dia que a gente tem um restinho de arroz que sobrou do outro dia, um restinho de presunto, um restinho de queijo, assim um restinho de tudo que às vezes fica dentro da nossa geladeira que a gente pode estar fazendo esse arroz de forno, tá bom? Vamos lá? Venham comigo! Duas xícaras de arroz cozido, um peito de frango cozido e desfiado, 400 gramas de mussarela picada, 300 gramas de presunto picado, uma lata de milho, uma lata de ervilha, 1 cenoura média ralada, 100 gramas de azeitonas picadas, 2 caixinhas de creme de leite, 3 ovos, sal a gosto, urucum a gosto, no liquidificador coloque os ovos, o creme de leite, o sal e o urucum. Bata por 2 minutos até que se misture tudo. Em uma travessa de vidro vamos colocar todos os ingredientes, a cenoura, o presunto, as azeitonas, a ervilha, o frango já cozido e desfiado e temperado, o milho, o queijo mussarela já picado. Vá misturando tudo, coloque também o arroz já cozido, misture tudo, vá misturando até que ele fique bem coloridinho. Então, pessoal, está pronto, todo misturadinho, agora eu venho com o creme que a gente bateu no liquidificador, despeje por todo ele, vá despejando até cobrir tudo e até que ele desça para baixo. Dê uma balançadinha para ele descer, todinho, vai passando conforme fica o de vocês, acrescente por cima, mussarela picada, pode colocar bastante, agora eu vou levar ao forno. Bem, pessoal, está aqui, ó, que delícia! Eu deixei no forno por 30 minutos, gente, fica incrível essa receita, tá? Ele dá essa douradinha em cima, fica super crocante, olha que delícia! E por dentro, muito cremoso, gente, fica incrível essa receita, tá um cheirinho maravilhoso aqui. Queria tanto dar um pedacinho para vocês, olha que delícia! Vocês podem estar fazendo com carne também. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Dá um cliquezinho aí no botãozinho vermelho que está logo aí embaixo, dê um like para mim, tá bom? Então, deixa os comentários, sugestões de vídeo aqui embaixo e até a próxima! Beijinho a todos!